receber o nosso centro administrativo. Interessante, já temos perguntas nesse sentido, Gisele, vou começar contigo, vai lá. Secretário, eu gostaria de perguntar, acrescentar os desafios. Então, o primeiro desafio que será, como é que essas empresas, então, vão ser fomentadas não só a participar do projeto do centro, mas de todo esse projeto maior, que é justamente habitação e criar condições para revitalização do centro. Gostaria de saber também como vai ser essa articulação com a Prefeitura, porque o Prefeito também participou do lançamento desse programa e agora teremos eleições, então como é que ficam essas relações, havendo uma substituição administrativa. E também gostaria de saber como serão esses contratos, porque lendo o programa eu vi que serão contratos de cinco anos, ou seja, também passarão até, talvez, da própria administração do atual, do governador Tarcísio, são investimentos grandes e muitas obras, então eu queria saber da longevidade, porque é um programa muito bonito e realmente São Paulo merece. Então, eu quero saber como é que a gente consegue apoiar para que seja longevo. Bom, primeiro, nós, é uma parceria público-privada. A parceria vai oferecer ao investidor a construção com uma contraprestação pelo prazo de 30 anos. Ele tem o direito de explorar, porque ele vai construir e vai administrar todo o complexo. Quer dizer, nós vamos terceirizar a administração do complexo. Segundo, ele vai explorar as lojas e os estacionamentos públicos, que são fontes de receita para ajudar na contraprestação. Por outro lado, nós, no Estado, temos uma carteira que vai começar a ser anunciada de prédios próprios que serão vendidos. serão vendidos. Nós temos aí uma carteira estimada de 1 bilhão e 800 mil de imóveis a serem vendidos. Vamos preservar os históricos, vamos reencaminhar para a habitação alguns outros ali no centro. Os históricos nós vamos transformar em cultura, como por exemplo, Caetano de Campos. Você tira a Secretaria da Educação de lá, vai para o novo centro, lá talvez a gente desloque a escola de música Tom Jobim, que paga aluguel ali perto da Cracolândia. Então, ela vai para uma edificação histórica. Como tem edificações históricas no pátio do colégio, onde está a Secretaria da Justiça. Ali cabe muito, muito, o Museu da História da Cidade, o Museu Indígena. Tudo voltado à história. Portanto, nós temos um processo de mitigação desse risco que vai ser atraente, até porque o Estado de São Paulo tem fama de ser bom pagador. Portanto, é uma oportunidade do investimento privado aplicar na coisa pública. Por outro lado, você está levando tudo, inclusive o principal, polícia. A polícia, o comando da polícia no Estado de São Paulo, estará lá nos campos religiosos. Portanto, é a segurança para o centro, de que haverá segurança. Porque um dos grandes problemas do centro, da pessoa ter medo de morar no centro, é o problema de segurança. De não poder sair na rua, que o celular vai ser roubado. Você tem algo sobre isso, Wilson, para incrementar? Um pouco na pergunta da Gisele, queria entender. Essa é a história da PPP. Então, na cabeça do governo, fica claro que ela vai passar de governo para governo e vai continuar com o mesmo projeto. Que os governos que vão anteceder o Tarcísio ou quem for, o projeto vai continuar. Que nós não vamos ter algo que demore mais de 20 anos, igual o trem entre cidades. Desde que eu sou moleque, eu escuto essa história do trem entre cidades. E agora o Tarcísio foi na Bolsa de Valores e bateu o martelo e resolveu o problema. Lógico, vai ter uma concessionária que vai assumir a questão da obra. Essa PPP vai nos dar garantia ou vai nos dar tranquilidade que mesmo que demore 10, 20 anos o projeto final da construção de todo esse complexo administrativo, vai ter garantias que nos próximos governos eles vão continuar. Bom, vamos dar aqui um cronograma e vamos falar da gestão do Tarcísio. Isso. Não adianta eu falar da gestão da prefeitura porque isso está... Não, o governo... Governo, governo. Na gestão, Tarcísio, neste ano que nós já anunciamos o concurso, dentro de 30 dias fecha e teremos aí de 3 a 4 meses para receber os projetos. Recebido o projeto e declarado o vencedor, o vencedor terá 60 dias para fazer o projeto. Vamos fazer o projeto executivo em cima do projeto arquitetônico que foi feito. Com esse projeto executivo, eu vou poder orçar definitivamente o quanto será, levando em conta os princípios de economicidade, etc. Depois de orçado, ele entra em consulta pública e aí ele vai a leilão. Vai ter batimento de martelo também lá na bolsa. À medida que você bater o martelo, ele, concessionário, assume também a desapropriação. E a gente espera já colocar tapumes a partir de 2025, no primeiro trimestre. Colocado o tapume, aí começou. E a população passa a acreditar. Porque há um descrédito sobre o centro. Tantos projetos frustrados. Então, é normal esse descrédito. E nós temos que transmitir crédito. Temos que transmitir confiança. Nós temos um governador que tira da gaveta os projetos. Eu fui vice-governador. Esses projetos foram apresentados e foram para a gaveta e não foram tirados mais. E como presidente da Associação Comercial, o senhor conhece bem o centro e batalhou muito para o que está acontecendo hoje. Eu sou um centrista histórico. Porque a minha empresa... Que é uma briga da atual gestão também, né? A Associação Comercial continua com essa briga por revitalizar de fato... Não, essa é uma bandeira... Porque ela está lá no centro. Ela sofre as consequências de uma população de rua à noite na Boa Vista, deitada nas marquises. Ela sofre as consequências de ver prédios de banco com mármore para estacionamento. Entendeu? Então, que é uma atividade de subocupação. Portanto, todos nós temos um centro que é bonito, mas que está muito enfeiado com tudo aquilo que nós estamos assistindo. Nogueira fez um sinalzinho para a gente...